A CIDADE NO BRASIL 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 Aquilo que tem que ser, será Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar Na sua vida, desenganos se acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não quero, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim, quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Chama a gata pra dançar que eu quero ver E carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e liguei o som Tomando uma geladinha e liguei o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som Toda galera estava ligada no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Cê liga o som Cê liga o som do seu carro Deixa essa música tocando Carro de apaixonado não pode ficar sem som Se não valorizar Certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar De você me enganar Cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por quê? Por quê? Desloubou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Vi que não vale a pena te amar Tanto assim por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Os corações apaixonados Se não valorizar Certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Vem você me enganar Cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por quê? Você esloubou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Vi que não vale a pena te amar Tanto assim por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder E pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder E aí E aí E aí E aí Percai na minha vida Só lá e a minha vida, meu amor Desistar de nós, só não por mensagem de voz Me olha na cara, seja franco comigo Enquanto eu tô contigo, ela tá te esperando lá fora Me dê só mais um tempo, você me diz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma, isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí, que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer, quem me quer e quer outro alguém Me perdi, esses dias até chorei Tô sensível demais, eu sei Mas me escolha ou me beija, ir embora Desistar de nós, só não por mensagem de voz Me olha na cara, seja franco comigo Enquanto eu tô contigo, ela tá te esperando lá fora Me dê só mais um tempo, você me diz Um completo idiota raiz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma, isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí, deixa aí, que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Você eu já não pode ser Não consigo querer, quem me quer e quer outro alguém Me perdi, esses dias até chorei Eu também Tô sensível demais, eu sei Mas me escolha ou me veja, ir embora Deixa aí Os corações apaixonados Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida O vida Seu sorriso fez o fala ficar Tudo fica, só penso na gente Foi Deus quem mandou de presente Hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém Depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você O pra sempre que eu sempre quis ter Não me enganei Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida O vida Seu sorriso fez o fala ficar Seu sorriso fez o fala ficar Hoje eu sei Hoje eu sei Que é você O pra sempre que eu sempre quis ter Os corações apaixonados Os corações apaixonados Já será hoje Muito obrigado pela oportunidade Beijão Rapaz, o céu abençoe Tamo junto, rapaz Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar Quando resta a saudade Se tirar a roupa E não der mais vontade E o respeito Vai não voltar atrás Pensa a dona da razão Virando um tanto faz Virando um tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios E a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração E tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro E o gosto dos lábios Virar opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração E o respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando um tanto faz E o respeito Mas não volta atrás Pensa a dona da razão Virando um tanto faz Muito obrigado pela oportunidade, irmão Muito obrigado pela oportunidade, irmão Rapaz, o céu abençoe Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama, fique perto Não deixa esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar Quando resta a saudade Se tirar a roupa E não der mais vontade Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando um tanto faz Virando um tanto faz E tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro E o gosto dos lábios E a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração E tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios O gosto dos lábios E a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando um tanto faz E o respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando um tanto faz O gosto faz O gosto faz Isso é pegada De vaquer Jato Saraú João Gomes Muito obrigado meu irmão A paz do céu abençoe E como foi tão bom A gente se encontrar Estava precisando De alguém assim Um tanto reservado Pra gente se amar Que esse amor Resiste até o fim E tocar no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim E tocar no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Então vai E toca no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim E toca no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Que sonhei pra mim Agora do seu jeito Agora vou fazer do meu jeito Vai Segura 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 Vem me amar 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 Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Não vai ter fim Por quê? Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, meu gomes Por fazer parte do seu DVD E quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado Que levou um fim Vou guardar o celular E pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo Mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Mas vou superar Vamos superar essa danada Vamos lá, João Simão 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 Vai aprender Vai aprender Que o coração é pequeno Pra que eu fui me apaixonar? Eu vou superar Vamos superar junto Vamos superar junto Vamos tomar gelada Tô pronto Esqueci ela Vai, diga, vai Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra que eu fui me apaixonar? Pra que eu fui me apaixonar? Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo Mas vou superar Muito obrigado A gente te agradece, João Vamos juntos Nos abençoar É pegada de vaqueira João Gomba tá na voz Peguinho, amigo Oh, rapaz Vamos embora, João Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O pó se esquentou É madrugada Já chegou quem eu queria Foi na tarde Vai na sota Beleza que surgia Eita, landa Eu vou cantar de alegria Quem espera ser Pra alcançar meu avô Já me dizia o quê? Dia raiou Faz tudo na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiou Faz tudo na areia Minha sereia São João é o amor Vai E a fogueira queima, queima Queimou E a jambulha E a jambulha E a safona quando chora É o forró que está na tora E a safona quando chora É o forró que está na tora É tão gostoso Um forró bem animado Se ouve o sapateado Tá correndo um salão É de ação preso São frio e padeiro E nem o matrimônio É só pra trancar de ameteiro Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai Pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou E a jambulha 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 E a safona quando chora É o farro que sai na tola É o farro que sai na tola E a jambulha Essa eu gosto, essa eu sou fã dessa música Obrigado, tá bom? Muito obrigado As cortes estão jogando, eu faço o que eu quero e tudo o que eu quero é somente Na primavera tem beijo, outono desejo e muito amor, do libelo em verão Ai, ai, paixão Ai, ai, paixão Os anos passam gostoso e decente, eu sou tio só nascente, tu me tira bobinha Os anos passam gostoso e decente, eu sou tio só nascente, tu me tira bobinha Até parece que o mundo é nosso e de esquecer eu não posso, é uma fixação Na primavera tem beijo, outono desejo e muito amor, do libelo em verão Na primavera tem beijo, outono desejo e muito amor, do libelo em verão Aê, rapaz Vai, rapaz Aê Muito obrigado É, rapaz 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 Oi, rapaz Eu e o Ciano Vou embora pro sertão Pra brincar pelo seu João Pra rirar com mais mil Vem os velhos Ateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira pra você, você Eu e o Ciano Vou embora pro sertão Pra brincar pelo seu João Pra rirar com mais mil Vem os velhos Ateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira pra você, você A menina da brincadeira Com amor e café Sempre na mesa As moreninhas traçam E com alegria E quando eu vou no outro dia Tem mochada com certeza É, rapaz Isso é muito bem Vai rolando Na feira da fogueira Mais um Mas é, bote mais E o São João Vem pra Nordeste A mais Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra rirar com mais mil Vem os velhos Ateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Esse ano Vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Pra rirar com mais mil Vem os velhos Ateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A meninada Brincada e a neta Tomou um café Ser bem na mesa As moreninhas Só são ricas E com alegria E quando eu vou no outro dia Tem mochada com certeza E nós lá E nós lá Com certeza E vamos faltar Tira fogo sem fuzil Vem os velhos Vem os velhos A gente pula a cerca E vai E aí Obrigado, Cizão É 60 anos de forró Obrigado Obrigado, Cizão E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.